Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Tô mais animadinha um pouquinho. E eu estou olhando uma criança muito linda, que tá toda bem gorda no sofá. E eu estou fazendo filha de frango pra ela, porque são 10 horas da manhã e ela insistiu em comer filha de frango. E a gente acordou às 6, hein? E nós acordamos às 6 da manhã. Quer dizer, eu tô acostumada a acordar às 6 da manhã, né? Mas ela não, ela acordou às 5 da manhã, queria ficar de pé. Aí eu fui, coloquei na cama, aí quando foi 6 horas nós levantamos, porque ninguém conseguia dormir mais. Então, agora eu tô fazendo filha de frango pra ela, de uma maneira que eu não gosto, que eu não acho saudável, que é o filha de frango na gordura. Então, fazer o que, né? Se ela quer, se ela vai comer. Só que, tipo, eu coloco bem no papel toalha, depois eu vou mostrar pra vocês. E outra, gente, logo cedo, eu já tomei um banho fria, porque está muito calor. Não estou reclamando, só estou dizendo que está muito calor. Eu estou, assim, tranquila, só que eu vou, tô assim, com um pouquinho de maquiagem. E daqui a pouco, com certeza, eu vou tomar outro banho, porque, tipo, está muito complicado. Eu adoro calor, mas eu tenho que tomar pelo menos 3 banhos frias por dia. Então, se eu apareci com roupa diferente, se eu apareci com aquela lavada, cabelo solto, qualquer coisa assim, pode saber, tá? Então, vamos lá. Ultimamente, ela está gostando de filha de frango desse jeito. Não é o jeito mais saudável, porque eu faço aqui na panela e ela come só o filha de frango. Oi, meninas. Eu estava fazendo uma receita agora no fogão, estou suando em bicas. E aí, depois que a receita ficou pronta, eu sentei pra ver um recado no WhatsApp. Gente, não tem como não se emocionar com as pessoas que me conhecem, assim, as pessoas que estão mais perto de mim, que veem os meus vídeos, entendeu? Eu ouvi esses dias uma certa pessoa, que é bem próxima a mim, que falou assim, mas por que você faz vídeo todo dia? Que graça tem as pessoas verem o seu dia a dia? Que graça tem as pessoas verem o que você está fazendo durante o dia? Aí eu não dei resposta, porque quando eu não concordo com alguma coisa, e eu sei que eu tenho razão, eu não dou resposta. Porque a resposta vai vir com o tempo. Essa pessoa que comentou isso me considera pra caramba, me ama pra caramba, só que algumas coisas ela não entende. E eu tenho fé em Deus que um dia ela entenda. E eu recebi agora há pouco no WhatsApp uma pessoa maravilhosa, que está passando por um momento muito difícil na vida dela. E ela mandou... Gente, eu até não tenho como esconder de vocês que eu chorei. Essa pessoa falou que depois que começou a ver meus vídeos, meus vlogs, falou que a vida dela mudou. Ela estava numa situação muito ruim, ela ainda está numa situação complicada, só que ela está conseguindo se reerguer. E isso pra mim é uma vitória muito maravilhosa. Uma pessoa me assistir, ao invés dela se afundar, não. Ela está se erguendo. Gente, é muito bom. Não tem como dizer que não é bom. É muito bom. Então, como diz uma moça que faz vídeo, a Flávia Kalina, eu vou repetir o que ela falou. As pessoas às vezes perguntam pra mim o que eu faço nos meus vídeos. Eu comecei com maquiagem. Depois, a minha ideia era... A minha ideia era começar... Tudo começou quando eu comecei a fazer o pudim de leite moça. O primeiro vídeo que eu fiz foi de maquiagem. Por quê? Porque todo mundo queria saber que maquiagem que eu usava, que esmalte que eu usava nas unhas, etc. Então, eu comecei a gravar o vídeo. Só que eu comecei a gostar. Então, isso é um resumo do que tem hoje. Hoje eu tenho o que as pessoas querem. O que eu gosto de fazer. E o que as pessoas querem. Então, um beijo pra essa pessoa maravilhosa que mandou esse WhatsApp pra mim. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito contente mesmo. E eu vou continuar assim. Sempre que eu tiver uma coisa legal no meu dia, mesmo que seja dentro de casa, se eu tiver rindo, se eu tiver... Minha vida... Eu prometi a mim mesma que em 2016 em diante eu não ia ser mais triste, eu não ia ser mais deprimida. E se a minha vida fosse um limão, eu ia fazer uma limonada. Então, é isso que eu tô fazendo, gente. Eu tô pegando as dificuldades e transformando em vitórias. E é isso que eu tô fazendo. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. E eu vou continuar assim, minha querida. Pode ter certeza. Gente, quatro horas da tarde... Não, quatro horas não. Três horas da tarde, já fiz um monte de coisa. Já tive que tomar banho gelado de novo. Tá muito calor. Está a volta. E fiz um bolo que eu estou testando e logo, logo eu vou colocar no canal porque eu estou aprimorando a receita. Porque a receita é legal, mas eu vou fazer de um jeitinho diferente. Então, e graças a Deus o sol tá uma delícia. O banho foi maravilhoso. O meu dia está rendendo pra caramba. Porque todas as roupinhas que eu lavei já secaram. Daqui a pouco eu vou passar. Ou então eu passo amanhã, cinco horas da manhã, não tem problema. Então... Porque domingo é dia de trabalhar também, sabia, gente? Durante casa, não tem conversa. Cinco horas da manhã, enquanto o maridão está dormindo, descansando, e a bebê está dormindo, descansando também, a gente levanta e, ó, mete o pau. Porque aí quando eles acordam, aí é só dar amor pra criançada. O maridão quer carinho o dia inteiro, filha também quer colo o dia inteiro, quer colo de mãe, quer carinho o tempo todo e você tem que estar lá à disposição. Então, é isso. Eu fui procurar, eu pedi pro meu marido trazer sorvete pra mim, mas não tem na sorveteria. e tá em falta, tá em falta sorvete. E eu, tipo, quando eu peço sorvete, eu peço, assim, 10, 20, aí eu deixo no congelador e vou chupando o dia inteiro. Só que eu chupo sorvete, picolé de limão ou uva, adoro. Só que eu chupo picolé, só que não é um só de cada uma hora. É um atrás do outro, né? Devagarzinho, mas é um atrás do outro, né? Agora eu tô tendo que tomar água, mas tá bom também, pelo menos não falta água. Então é isso. Turma da chuva! Tá normal, hein, gente? Aí que ficou o dia inteiro sol, precisei tomar dois banhos. Agora tava uma chuva gostosa lá fora, então não deu a louca, não tem jeito, não. Bom, meninas, vou terminando por aqui. Meu marido já chegou, eu esperava o sorvete, não chegou, eu esperava algumas coisas e não conseguiu. Porque tá tudo parado na... tá tudo parado ainda. Então, o importante é que ele chegou bem, chegou tranquilo, trabalhou o dia todo, eu tive um dia super feliz, super tranquilo. E é isso. Eu gostei muito de passar esse dia com vocês e se vocês gostaram do vídeo, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, fiquem na santa paz de Deus e nunca, nunca, perca paciência, tentem ter paciência, confiar em Deus e sempre ser muito otimista. Otimista sempre. Ok? Então, um beijo a todas vocês e todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto